A gente tem mais uma participação, só pra queimar essa, Marcão, a gente já fala com o Henrique já, tem uma participação do nosso telespectador aqui, o Paulo Martins. Ele fala o seguinte, infelizmente só a voz da mídia não resolve, tem que haver atitude de todos nós brasileiros. Não tem atitude da nossa parte, eles deitam e rolam com o nosso dinheiro e dão risada da mídia como se fosse programa de humor ao final do dia. Bom, isso ele tem razão, não é? Não adianta uma pessoa isoladamente, nem só a mídia ou não só uma pessoa colocando no Facebook ou qualquer, tem que ser realmente uma atitude coletiva, população parar realmente de trocar voto por linguiça e pesquisar direitinho na hora de votar e valorizar o voto. Bom, agora sim a gente vai pros Estados Unidos, hein? Vamos falar agora, vamos dar um cavalo de pau aqui da Câmara de Campinas pros Estados Unidos. O Henrique Duvalli já está aqui conosco, sorridente, claro, morando em Nova York. É, não tem a Câmara de Campinas? Até eu, Henrique. Não tem a Câmara de Campinas pra aumentar os tickets lá pra ele pegar o rico dinheiro dele e bancar o assessor do vereador. Mas a gente tem um assunto importante também, que é aquela guerra comercial da China, dos Estados Unidos. Trump trucou, quem conhece o jogo de truco no baralho sabe, e o presidente da China disse seis ladrão. Como é que tá a situação aí, Henrique? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Pois é, na verdade é aquela história. A gente já sabia que a gente ia receber um troco, né? O Trump, na semana passada, resolveu subir de 10% pra 25% em uma série de produtos que são importados da China. Agora a China fez basicamente a mesma coisa. Isso fez com que o Wall Street caísse um absurdo. Tanto é que o Dow caiu 617 pontos. Se a gente analisar agora até o dólar, o dólar tá 3,97. E a principal preocupação, principalmente aqui nos Estados Unidos, são com produtos que geralmente o americano compra sem parar, né? E outra preocupação também é com relação aos fazendeiros. Porque, na verdade, esse imposto adicional que a China tá impondo agora nos produtos, com certeza vai afetar esses agricultores. Tanto é que eles já se reuniram, mandaram um recado ao presidente Trump pra parar com essa, entre aspas, palhaçada. Porque, na verdade, a gente sabe que os dois países precisam um do outro. O crescente apetite que o americano tem pra comprar coisas baratas, isso vai quebrar se essa guerrinha continuar. Tanto é que existe até a ideia de um encontro entre os dois presidentes, presidentes dos Estados Unidos e da China, no Japão, num encontro do G20. Que, no caso, eles vão, com certeza, conversar sobre essa questão. Mas o fato é que, por enquanto, a gente não viu, na prática, esse aumento, né? E se realmente isso acontecer, os principais pontos, no caso, que vai sentindo o bolso do americano, basicamente, são os eletrônicos, iPhones, aquela coisa toda que todo mundo corre na Apple pra comprar o telefone quando sai no mesmo dia. Aquela coisa toda. Só pra você ter uma ideia, existe, eu peguei alguns dados aqui, muito interessantes. São 700 bilhões de bens que foram enviados entre a China e os Estados Unidos somente em 2018. Existe esse acordo, essa troca de economia entre esses dois países, que é uma coisa tão grande. Então, eu acho que, na verdade, não só eu, como os especialistas da economia, estão vendo que essa briguinha entre os dois países, logo mais, eles vão conseguir chegar em algum acordo. Não vai poder ficar dessa forma, de maneira nenhum. Henrique, boa tarde. Eu li uma crítica, uma análise, na verdade, dizendo que o Trump, ele decidiu fazer essa guerra com a China porque ele queria desviar o holofote da imprensa em cima da guerra que ele está travando aí com o Congresso americano. Então, diz que ele não está dando informações para os comitês, que está sonegando informações, que os funcionários são proibidos de falar. Você acha que foi para isso também? Com certeza. Existe uma tática do presidente Trump que tudo, quando ele trabalha em cima de pressão. Então, se a coisa começa a esquentar em cima dele, ele acaba dividindo, partindo para um outro tipo de assunto. É o Irã, é a questão dessa taxação em cima dos produtos da China. Porque, na verdade, existe até uma intenção do Congresso em começar um processo de impeachment em cima do presidente. Por quê? Porque, na verdade, ele era obrigado a entregar, primeiramente, a sua declaração de imposto de renda. Até hoje, ele não fez isso. Então, assim, mesmo que o Congresso peça que ele entregue, ele está se recusando a isso. Então, de uma certa forma, a Nancy Pelosi, que é responsável pelo Congresso, diz que ele está praticamente procurando, buscando o seu próprio impeachment. Então, quer dizer, isso é uma forma de maquiar esse problema interno que a gente vê no dia a dia entre o presidente Trump e o Congresso. E, na verdade, os advogados do presidente Trump estão fazendo de tudo para que, na verdade, o seu imposto de renda não seja mostrado para o povo americano. Mas, Henrique, qual é a transa em cima do imposto? Rapidinho. 30 segundos, Henrique. Do imposto de renda? É o seguinte, porque todo presidente americano, quando entra no trabalho, no caso, ele é obrigado a mostrar. E, quando sai, é a mesma coisa. Até hoje, ele não mostrou nada. Ele entrou na presidência, não mostrou quanto que ele ganha e está todo mundo questionando se ele tem o dinheiro que tem. Puxa vida. Ok. Henrique, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde para você. Boa tarde para vocês. Senão o Marquão já viu, né? É o Marquão. É o Marquão. Agora, ó, obrigado. Mas será que ele não tem tudo que ele fala que ele tem? Ah, tem, né? Eu acho que ele tem muito mais. Acho que ele tem mais do que ele fala. Tem mais. Quando esconde o imposto de renda, é porque a pessoa tem mais do que declarou. É... Você tem que fechar, né, amigo? Temos que fechar. Ele mandou um negócio que eu não entendi, mas o tchau de hoje... Tem umas fotinhos. É, vamos lá. Bastidoresonhos, é isso? Bastidores. Bastidoresinhos. Vamos dar uma olhada lá, a molecada. O cheiro está muito diferente. Gente, olha eu que peituda. Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Tchau.